Música Bem amigos do canal Mania de Relógio É mais um vídeo para vocês E o relógio de hoje é esse orientão É o Oriente Automático King Dive Ele está com a pulseira de um relógio QQ Está muito arranhado E vai ser feito a restauração da máquina E a parte externa também Caixa a pulseira, dá polimento, troca a mica Dá uma geral nesse relógio Vocês vão ver aí o resultado final Ficou muito top Aqui já está todo desmontado Observe essa parte aqui da coroa Essa é a coroa que movimenta esse aro O aro interno E é um defeito dessa marca Tanto dessa marca, da Tecnos Que tem esse aro numeral interno E entra água por essa coroa Essa segunda coroa Então vou fazer aqui a Reparação também desse defeito A caixa está muito arranhada E esse relógio veio de Santa Bárbara, Minas Gerais Bastante serviço aí de Minas Gerais Grande abraço para todos vocês E agradecer pela preferência Esse relógio é de Bruno Matite Espero não ter errado aí o sobrenome Mas é isso aí, estamos juntos E olha a situação dessa caixa Também cheia de terra Parece que o relógio estava enterrado Mas tem muito tempo parado aí guardado Muita cola também na caixa E aí está Já desmembrada aí a máquina da caixa Preparar agora a máquina Para começar a trabalhar aqui com ela Remover aqui os ponteiros E é isso aí galera Daniel Relógio Velho de Salvador, Bahia Se você não se inscreveu no canal ainda Essa é a maneira de ajudar Se inscreve no canal Deixe comentário E comenta E se você compartilhar vai ajudar também Essa é a máquina 46941 É a máquina mais antiga Mais velha do que a 46943 Que é aquela que eu postei pouco tempo aqui E eu sempre falo que tem aquelas engrenagens Plásticas em cima Que arrastam o calendário Essa é toda de aço Desmontar aqui primeiro a parte de cima A parte do calendário Ela tem um calendário duplo É o calendário do dia do mês E o dia da semana Tirei o primeiro disco do dia da semana E agora tirar a platina Para remover o segundo disco Que é o disco do mês Agora remover o disco do calendário do mês Mensal Observe que a engrenagem da parte de cima Ela é toda de aço Não tem plástico A vez dela agora Essa daqui Toda de aço A roda de arrasto do calendário Agora a parte de baixo Começa a desmontar aqui Tirar a massa acilante Deixe o seu like no vídeo Não deixe de se inscrever no canal Daniel Relógio Ero de Salvador Bahia Esse relógio de Minas Gerais Santa Bárbara Se você quer entrar em contato Na descrição Do vídeo Sempre tem aqui O link do Instagram E tem um contato também Que é o WhatsApp Vá lá na descrição do vídeo E entre em contato E segue também lá no Instagram E querendo enviar Eu recebo o relógio aí Do Brasil inteiro E até fora do Brasil É só entrar em contato E enviar Que eu faço serviço Continuar desmontando Aqui a parte do automático Essas máquinas de Oriente É muito boa de trabalhar É uma máquina gostosa de trabalhar Todos os relógioeiros que trabalham com relógio automático sabem É muito boa A qualidade A facilidade A resposta que a máquina nos dá É muito boa É muito prazeroso trabalhar Com essas máquinas Da Oriente Quando passa para os pequenos Inclusive os mais velhos Já complica mais Mas essas máquinas Essa série 46 941 943 É muito boa Para trabalhar A máquina já está toda desmontada Completamente Aí está Agora fazer a limpeza Primeira parte Observar todas as peças Ver se está todas as engrenagens Boas E fazer a primeira limpeza Aqui manual Com a benzina E apenas o pincel Limpa todas as peças Observa todas elas Olha a situação da água Como ficou suja Então as peças Estavam muito sujas Agora já está na cesta Passar para a máquina Mais três etapas Aí de limpeza Ela vai ficar Bem lavada Aqui já está Lavada Remover todas as peças Da cesta Para começar A montar Essa máquina Máquina completa na mesa Agora só nos resta Começar a montar E por enquanto No começo Você vai dando aquele like E compartilhando Começar aqui Lubrificando os rubis Lembrando que ele tem 21 rubis A maioria desses orientes É 21 rubis E todos os pontos Aqui lubrificados Para começar A colocar As engrenagens Aqui eu vou colocar Um pouco de graxa Porque estava Dentro de ficado Esse compartimento Aqui Estava travando O tambor de corda E assiste o vídeo O máximo de tempo Que puder Para ajudar O canal Estou vendo Que os vídeos Estão Com baixas Visualizações Então nos ajude Compartilhe Com mais pessoas Para assistir E conhecer também O nosso canal Esse é o tambor de corda Fechando ele Já Com devida A lubrificação Aí Já Com a graxa Agora colocar no lugar E aquele teste De sempre Da corda As engrenagens Rodando livremente É uma boa resposta Que está tudo certo Tudo ok Colocando agora A âncora Logo após Dar uma corda Novamente Fazer o teste Da corda E testar Para ver Se ela está Impulsionando Livremente Então tudo certo Parafusar agora E colocar O balanço Agora chegou a vez Do balanço Que Esse é o coração Do relógio A máquina Já está Com carga Agora Agora só nos resta Ver Essa máquina Aqui Funcionando Então o resultado Aí Mais uma vez Positivo Máquina Funcionando Deixa aquele like Maneiro no vídeo Se inscreve no canal Se você não se inscreveu ainda Daniel Relagio De Salvador Bahia Tchau E finalizando aqui a máquina, as peças estão acabando, agora passar para a parte superior, parte do calendário, parte de cima. Então o trabalho continua aqui montando, a parte de cima, colocar aqui o peão, esse que quando você aciona para acertar a hora, e agora a roda de arrasto do calendário toda de aço, ela tem duas partes. Vou colocar aqui a mola do calendário, e agora o disco do calendário. Agora eu coloco a platina. Sendo finalizada aqui a montagem da máquina, agora passamos para a parte do mostrador, ponteiros e logo após trabalhar na caixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Travar o disco do calendário. Da semana. Agora fazer o teste aqui no botão, que a gente aperta lá no push. Está passando. Normal. Dia da semana. Fazer o ajuste. E agora no primeiro estágio, o calendário. Mensal. Também está passando. Agora testar o segundo estágio em 24 horas. Vai passar o calendário para seis. E o da semana duas vezes. Tudo certo. Colocar mostrador e ponteiros. Essa tonalidade do mostrador também é muito bonita e aí está a máquina funcionando. Agora trabalhar aqui na parte da caixa. Colocar a mica nova. Resolver esse problema. Esse é o push. Aqui acerta a semanal. E aqui é por onde está entrando a água. Que é dessa coroa segunda aqui, que ajusta esse aro interno. E esse é o aro externo da mica. Fazer a montagem de tudo. Aqui está a pulseira também, já polida. Tudo pronto. Para finalizar a caixa e colocar o relógio na caixa. Já coloquei o push. Está funcionando. E a segunda coroa, que ajusta o aro numeral, também já no lugar. Funcionando. Agora colocar o aro interno. Com essa coroa a gente faz o ajuste. Colocar a mica agora. Em seguida o aro externo. Tudo pronto. A mica já está no lugar. Tudo colocado agora. Colocar na caixa. E finalizar esse serviço. Colocar agora. A massa acilante. Com o movimento do braço. Essa massa oscilante. Ela gira. E carrega o automático. Agora fazer regulagem. Observe que está completamente desregulado. Muito desregulado mesmo. Ele está com duas linhas aí no gráfico. A batida de erro está com 8.6. Tem que zerar isso aí. E está com duas linhas. Porque está aberto aí o balanço. O rate está com 40. Mais 40. Está adiantando também. Por isso que ele está subindo. Essas linhas. Então vamos ajustar. Fazer essa regulagem. Essa é a máquina 46.941. Olha o resultado da regulagem. Já está aí dando o gráfico. Uma linha só. Não está mais subindo. Então a batida de erro está zerada. Zero, zero. Certo. E o rate que estava mais 40. Estava adiantando. E com duas linhas está zerado. É ideal deixar mais 3 no rate. Mais 3. Mais 5. Até mais 10 aí é aceitável. Então continuar aqui a regulagem. Mais 4. Mais 5. Ele vai estabilizar. E a regulagem está feita. Agora eu vou colocar uma borracha de variação nova no fundo. Fechar. E logo após colocar a pulseira e o relógio está pronto. E aí está o relógio pronto. Veja. O resultado. Como ficou. Como estava antes e como está agora. Então o relógio está novo. Pronto. Para enviar aí para Minas Gerais. Grande abraço para todos de Minas. Querendo estar em contato. E enviar o relógio. Na descrição do vídeo está o nosso contato. Daniel Relogioeiro de Salvador, Bahia. Grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí